Ai ai, saudade de acordar contigo, sabia? As fotos que a gente tem, a vontade de postar é grande, mas Eu vou guardar elas só pra mim O mundo não precisa saber de tudo Falando no ouvido eu vou te deixar tonta Viajar sem você é um pó Quero sentir seu sabor Massagear o teu pescoço inteiro Pra gente acordar cedo Te agarrar em janeiro e soltar só dezembro Ah, sobre esse amor Quanto tempo dura, doutor? Pergunto onde arrepia E ela fala que é na nuca Vem, peço pra poder morder a bunda Sempre que peço ela nunca Deixa, a gente pode até congelar Nesse frio de Itaipa Vem, contigo esqueço de reclamar Levanta as taças só pra brindar Olha de buri fazendo a zurra Deixa com a sorte, ah Não se encaixa e parece tão certo Tô pronto pra me aventurar Sem deixar pra depois Parece que não conhece Vem, vem sem mim aqui, honey Te fazer feliz Baby, se for game, minha voz tá tudo em mim E eu vejo como teste Tudo que te esfria te aquece Temperatura aumenta o tempo Tua pele não deixa mentir Arrepiada toda linda Deixa o que é nosso pra gente Os anjos podem vigiar Se guardar no coração Vai ser minha melhor lembrança Prometo cuidar Pergunto onde arrepia E ela fala que ela nunca Vem, peço pra poder morder a bunda Sempre que peço ela nunca Deixa, a gente pode até congelar Nesse frio de Itaipa Vem, contigo esqueço de reclamar Levanta as taças só pra brindar Vem, eu vejo como teste 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 Tô pronto para me vontade Vem nosso primeiro Vem, eu faut até congelar Vem comушки Vem, eu vejo como去 Vem, eu vejo como teste Vem, eu vejo como teste O que é isso?